Salve galera, beleza? Alex Dex na área, bom dia, boa tarde, boa noite E hoje galera, um vídeo diferente Tá vendo minhas mãos aqui, suja Eu tô mexendo com a mecânica da minha moto ali Troquei as setas Mas hoje O que temos pra gente? Ah moleque Horneteira Essa é violenta Do meu amigo Leonardo E aí, tudo beleza? Tamo aí galera, vamos tirar o escape Original da Hornet Que por sinal, bonito Pra caramba velho Mas agora o bagulho O bagulho vai ficar é louco Olha o que ele vai colocar na moto dele mano A ponteirinha esportiva com o DB Killer Nossa mano, vai ficar bom Vai ficar bom demais, demais Leonardo, liga a moto aí A gente vai fazer um antes e depois, viu galera? Fazer um antes e depois Show de bola Aê, cara Aê galera, vamos tá fazendo a troca aqui Tirar o A ponteira original e colocar esportiva Hornet top demais, mano Essa daqui vai berrar, Leonardo Pua, vai gritar Essa daqui vai gritar Essa vai gritar, mano Hornet tá linda demais Vamos que vamos Depois eu mostro pra vocês aí Depois que a gente já tiver trocado Valeu Aê galera, tiramos a ponteira original Da Hornetão Esse daqui tá bruto demais, mano Tiramos aqui a original E agora Vamos aqui montar a carenagem As carenagens E Vamos colocar a ponteirinha esportiva Agora mesmo a gente tá de volta aí, mano Vai vendo, vai vendo Então galera Vamos ouvir agora a Hornet com a ponteira esportiva Mano Eu tô muito curioso Eu e o Leonardo A gente não ligou a moto A gente acabou de instalar Não ligamos a moto Diz aí, Leonardo Ainda não A gente vai ligar agora Aqui Tá todo mundo curioso Prensiu pra ver Nossa, mano Ficou bonito Ficou muito bonito, mano Saiu a ponteira esportiva É, a original, quero dizer Saiu a original Agora a gente colocou essa daqui, ó Nossa, mano Ficou bonito demais a moto Leonardo Pode ligar a moto Hornetão Vamos ver Ficou massa demais Ficou massa demais Sucesso aqui, mano Nossa, mano E aí? Que barulho que era caro Do outro Muito óbvio Mano do céu Aí, Leonardo Like ou não? Like Galera, ficou muito, muito foda Ficou muito bom, mano Que ronco bonito Caraco, mano Ficou muito ronco, cara Tá aqui o original Nossa, ficou top Acabamos de instalar aqui A gente demorou um pouco Porque Tínhamos que tirar essa carenagem aqui Tudo certinho Com cuidado Tiramos as carenagens aqui lateral E ficou louca Ronetão carburado Segura, pai Segura Quero ver Tá aqui, ó A RF Também Hoje eu aproveitei Já instalei A setinha Dessa esportivinha E é isso aí Galera Deixa o like aí Deixa o like Curta, comenta Compartilhe Não, Nerd É nóis, mano É nóis É nóis Nossa, ficou show, mano E agora Eu vou filmar ele aqui na rua Ele vai subir a rua de casa, mano Não é possível Que ele não vai querer fazer isso Puta que pariu Ai, caralho Mano do céu Você não acredita, velho Ficou top demais Ficou top demais Tamo junto Tá bom Muito louco Ficou muito bom Resumindo aqui, mano Tamo junto, da nerd Valeu, mano É nóis Ficou show de bola, mano Tá encerrando o vídeo aí Deixa o like Curta, comenta Compartilhe E é nóis Fui Ficou Ficou